Hoje o vídeo é falando sobre demartite e pertiforme. Você sabe o que é? Assiste o vídeo até o final. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide, Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata e como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Já deixa aquele like, começa deixando o like para você não esquecer, para você me dar uma força aqui com o meu trabalho de divulgação. Então, se inscreva aqui no Artrite se você não é inscrito e comenta bastante, compartilhe, que assim você vai estar ajudando a divulgar mais e mais tudo relacionado à Artrite e as doenças autoimune, tá bom? E não se esqueça também de seguir as redes sociais do Artrite, principalmente o grupo do WhatsApp. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Combinado, gente? Bom, a dermatite e pertiforme, também conhecida como doença de Downing Broxy ou dermatite e pertiforme celíaca, ela é uma doença autoimune que ela pode ser observada nela a presença de pequenas bolhas que podem ficar agrupadas e causar coceira intensa, semelhante às lesões provocadas pelo herpes. Embora essa doença possa aparecer em qualquer pessoa, ela é muito mais comum em quem sofre com doença celíaca, porque parece estar relacionada com a sensibilidade ao glúten. Então, dessa forma, o tratamento consiste em quê? E óbvio, eliminar o glúten da alimentação do dia a dia aí, podendo ser também indicado pelo médico o uso até mesmo de antibiótico. Óbvio, tudo aí com orientação do médico, tá? Em relação aos sintomas da dermatite e pertiforme, ela costuma surgir, principalmente no couro cabeludo, o bumbum, os cotovelos, nos joelhos e nas costas, geralmente elas aparecem aí de uma forma bem simétrica, ou seja, elas aparecem em ambos os cotovelos, em ambos os joelhos, então, nesse caso, sempre aparecem nos dois, tá? E os sintomas é o quê? As placas vermelhas com descamações, as pequenas bolhas que eu falei que coça muito, as bolhas acabam estourando facilmente quando coça, a sensação, assim, de queimação na região afetada, o aparecimento de feridas em volta dessas bolhas que vai surgir, porque você vai coçar a pele com muita intensidade. Então, na presença desses sinais, gente, e desses sintomas de dermatite e pertiforme, é importante que você vá no dermatologista, que o dermatologista seja consultado, porque assim ele vai confirmar o diagnóstico pra você, pra poder iniciar o seu tratamento mais adequado. Esse diagnóstico, normalmente, é feito por meio de o quê? De biópsia, em que é retirada um pequeno pedaço dessa lesão, que o médico vai mandar avaliar em laboratório, sendo, então, possível avaliar com mais detalhes essas características dessas lesões, avaliar a presença, né, de, chama de imunoglobina, tá? No local, o que é comum ser verificado, na dermatite e pertiforme também. Em relação às causas, gente, como eu falei, a principal causa é a intolerância ao glúten, porque essa substância é capaz de ativar o seu sistema imune, dando origem, então, à formação dessa imunoglobina. A substância que leva no organismo ao atacar as células do intestino e da pele. Embora ela pareça ser causada pelo glúten, existem muitos outros casos de pessoas com dermatite e pertiforme que não apresentam quaisquer sintomas intestinal de intolerância ao glúten. Por isso, a causa ainda não é bem aí esclarecida, tá bom? Em relação ao tratamento da dermatite e pertiforme, ela deve ser indicada, óbvio, pelo médico, de acordo com as características das bolhas e com outros sintomas que você vai apresentar. Assim, logo de início, ele vai ser indicado a realizar uma alimentação sem glúten, porque assim é possível prevenir o aparecimento de novas bolhas, tá? Porém, como a dieta demora algum tempo para fazer o efeito, o dermatologista também pode indicar o uso de antibióticos em comprimidos, conhecido como vários outros tipos que tem, para aliviar os sintomas em entre um e dois dias. Pode provocar vários efeitos colaterais, tá? Pode dar diarreia, náusea, até mesmo anemia. Então, a dose do medicamento deve ser diminuída ao longo do tempo até achar a dose mínima capaz de aliviar os sintomas. Óbvio, tudo com orientação do seu médico, tá? No caso de existir alergia a algum medicamento, o dermatologista pode visitar o uso de pulmadas, que tenha corticoide, o uso de outros tipos de antibióticos também, tá bom? E é isso, gente. Espero ter esclarecido a dúvida em relação a dermatite e pertiforme. Comente aqui embaixo se você tem, se você fez o tratamento. Gente, é muito bacana quando você comenta a sua experiência em relação a algum tipo de enfermidade, tá? Porque assim outras pessoas verem, outras pessoas podem aí tirar as dúvidas através até mesmo do seu comentário para poder passar lá para o médico. Combinado? Olha, como eu tô fazendo agora, tô em todos os vídeos, eu vou ler os comentários. Então, por isso que é importante você assistir o vídeo até o final, porque eu vou responder os comentários nos finais do vídeo. Combinado? Bom, vou mandar um beijo. Agora vou ler os comentários. Vou mandar um beijo, um beijo muito grande aí para Guida Buziski. Espero que eu tenha acertado o seu nome, Guida. Que ela comentou no vídeo o leucocitose e os sintomas. Ela falou, bom dia, bom dia, Guida. Ela falou, olha, ela faz uso de imunossupressor para artrite hematóide. Agora ela tem anemia aplásica severa por desenvolver os linfócitos cabeludos. Agora ela faz tratamento para não precisar transplantar a medula. E nem vai precisar, Guida, porque Deus é maior que tudo isso, tá? Pode ter certeza que o seu tratamento vai dar tudo certo, tá bom, meu amor? Fica com Deus, tá? E muita fé e força, porque você é uma pessoa forte. Você vai conseguir aí e não vai transplantar nada. Vai dar tudo certo, tá bom? Fica com Deus. Obrigada por comentar e desabafar aqui, tá? Vamos ver aqui no vídeo sobre carqueja para que serve. Um beijo para minha amiga querida, a Nilvanete Brandão. Um beijo. Nilvanete falou que ela faz uso da carqueja para gastrite, que foi indicado por um médico naturista. Olha só que bacana. Beijo, Nilvanete, fica com Deus, meu amor. Como é que você tá? Deixa eu ler mais um. Mais um, mais um, mais um. No vídeo, esclerose subcondrá. Um grande beijo, um grande abraço para o EuLucas, que ele comentou no vídeo, que ele falou Obrigado, amanhã eu vou no médico. Vai dar tudo certo, EuLucas, tá? Um grande abraço para você, meu amigo. Depois você comenta como foi lá no seu médico, tá bom? Obrigada, fica com Deus. Deus abençoe você sempre, 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 tá bom? E é isso, gente. Espero muito que tenha ajudado de alguma maneira, tá? Comente aqui embaixo que vídeo que você quer. Vamos dar sugestão de vídeo aí para me ajudar aí. Às vezes você fala, Renato, faz um vídeo sobre tal problema porque eu tenho e eu queria saber mais. Então, põe aqui embaixo o que eu faço, tá bom? Muito obrigada por assistir o vídeo até o final, gente. Eu peço muito que vocês assistam o vídeo até o final, que vocês deixem o like, que vocês comentem. Se possível, compartilhar nas suas redes sociais. Compartilhe aí nas suas redes sociais, tá? Mostre para outras pessoas, grupo do WhatsApp, Facebook, enfim. Fique à vontade para compartilhar, tá bom? Vai lá no grupo do WhatsApp. É um grupo bacana com gente que passa pelo que você passa. Seja qualquer doença que você tenha. Vai lá comentar, desabafar, tá bom? Um beijo no coração. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. E a gente se vê no próximo Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Lembrando que vídeos são todos os dias. Por isso que é bom você ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.